Bom gente, conversando com o prefeito Hugo Deleon de 3 Anjos, ele que juntamente com cerca de 40 funcionários da prefeitura de 3 Anjos está realizando o quarto mutirão aqui na cidade, combate contra a dengue, enquanto as outras cidades luta contra a dengue e está passando por sérios problemas, Hugo vem aqui e faz esses mutirões. Hugo, quarto mutirão, como que surgiu essa iniciativa? E você pegando o cabo enxado e ajudando. Bom, Odinho, obrigado por estar aqui em 3 Anjos. Bom, tenho que agradecer muito as pessoas que estão ajudando, os nossos funcionários, e esse é o quarto mutirão. Eu já estava com a intenção de fazer no final do ano, só que no final do ano eu vi que o nosso pessoal já estava cansado e eu resolvi dar um recesso de duas semanas, a semana do Natal e a semana do Réveillon. E aí, no final de janeiro, já chamearam o pessoal nosso e veio de encontro também a gente combater a questão da dengue que começou a dar números mais altos do que os outros anos aqui de casos, de notificações. Então, eu já estava com vontade de fazer a limpeza na cidade, que estava precisando e veio ainda essa questão de combater o mosquito da dengue e convoquei os nossos funcionários, os nossos secretários. A Jane, secretária de saúde, disponibilizou os agentes de combate de endemias, os agentes de saúde, a secretária clínica de meio ambiente, disponibilizou os seus funcionários, a secretaria de obras e de transporte, disponibilizou os maquinários e a gente está com outros funcionários de vários setores também e público em geral, pessoas, inclusive, aposentados, funcionários que nem trabalham durante o dia, às vezes trabalham em outros períodos, à noite, fazem plantão, estão aqui trabalhando com a gente. Esse é o quarto mutirão e eu faço questão, Bandim, é um prazer estar aqui participando com os meninos desde o primeiro dia, às 7h30 da manhã, às 5h da tarde, 4 mutirões estão inteirando e eu trabalho junto com eles, faço todo o serviço também, de capina, de pegar na pá e jogar em tudo para dentro do caminhão, de rastelar, enfim, isso eu já fazia antes de ser prefeito, então não tem porquê não fazer agora também. Nós fazíamos os mutirões de construção antes de ser prefeito, fizemos quase 200 mutirões aqui nos mandatos anteriores também, ajudando o pessoal a construir casas, ainda fazemos até hoje, mas esse mutirão não é muita novidade, a gente já trabalha nesse regime de mutirões já tem alguns anos. E esse ano, melhor ainda, fazer a limpeza da cidade, féspera do carnaval, combate ao mosquito da Deng e agradecer a todo mundo que está nos ajudando. Hugo, para a gente esclarecer para os internautas, para o pessoal que vai assistir, que está assistindo esse vídeo, quais serviços foram executados aqui durante esses quatro mutirões? Bom, serviços de carpina, do mato, das calçadas e da sarjeta do meio-fio, variação de ruas com retirada dos entouros, dos ciscos, retirada dos entouros, das calçadas e das ruas, roçagem dos lotes baldios, inclusive, a gente vai fazer a roçagem amanhã, toda essa área aqui, hoje o nosso maquinário quebrou a roçadeira, não foi preciso a gente fazer aqui hoje, mas amanhã e domingo o operador vai vir fazer a roçagem e terminar esse setor Paranaíba, troca de lâmpada, poda de árvores, enfim, a nossa equipe vem completa de todos os setores e fazer a limpeza geral. Agora, Hugo, de nada vai adiantar esse serviço, essa força de vontade até do senhor de largar o gabinete, de largar ali os documentos para assinar, as viagens, que trazem benefícios para três anjos, se a população não colaborar, não fazer a sua parte, não jogar os entulhos, procurar o lugar ideal para jogar esses entulhos, essas mobílias que às vezes as pessoas descartam de suas residências, enfim, colaborar com a prefeitura para que a cidade seja mantida limpa e organizada. Exatamente, Badinho, o cidadão tem muita responsabilidade para manter a cidade limpa, não adianta só nós fazermos o nosso trabalho, a nossa equipe, os profissionais da prefeitura, e limpar a cidade se a população vem e joga o lixo, joga em tudo de novo nas ruas. Eu peço a colaboração, a compreensão de todos para que não faça isso, vamos manter a nossa cidade limpinha. A prefeitura hoje não tem estrutura de caçambas, mas a gente vai adquirir essas caçambas, mas antes disso, quando for jogar um entulho, antes de jogar, procura a prefeitura, marca o dia para ver se consegue conciliar para jogar esse entulho já direto na caçamba, no caminhão, para que a nossa cidade fique limpinha, porque isso é interesse de todos nós, ninguém quer ver a porta, o seu vizinho com o entulho, a gente se enfia a cidade, se valoriza os imóveis, e a gente está aí para colaborar, para contribuir da melhor forma possível. E ainda evita a dengue, né? É claro, né, Badinho? Como se diz, depois que a gente começou os nossos mutirões, os números cessaram, parou de crescer os números de notificações e de casos confirmados de dengue, que é um dos principais fatores desse nosso mutirão. Tá, então essa foi a participação do prefeito Hugo Deleon de Carvalho, aqui de Três Anjos, ele está realizando um mutirão, é o quarto mutirão realizado somente nesse mês de fevereiro, vários serviços foram executados, 40 pessoas, 40 funcionários entre ativos e aposentados da prefeitura de Três Anjos, enfim, todos os serviços de limpeza, troca de lâmpada, está sendo executado aqui na cidade de Três Anjos, né? E ele garra duro também na enxada, garra duro junto com os servidores aí, não é só aquele prefeito de gabinete não, minha gente. Então vou ficando por aqui, blog do Badinho, direto de Três Anjos, nos mutirões que estão acontecendo aqui na cidade do Lago Azul.